Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Farah. Boa noite a você que nos acompanha. Os loucos por um lockdown estão exagerando no esforço para provar que uma segunda onda de Covid-19 chegou ao Brasil antes que a primeira terminasse. Sempre ansiosos, eles agora repetem que a taxa de ocupação de leitos de UTI está perto do ponto de saturação em muitas cidades. Fingem ter esquecido que os hospitais de campanha foram desativados e que portadores de outras doenças hoje dividem UTIs com os infectados pelo coronavírus. Ou seja, não foi a demanda por leitos que aumentou, foi a oferta que diminuiu. Os nostálgicos da quarentena eterna também responsabilizam a abertura da economia pela oscilação para cima da curva de óbitos e casos confirmados. Quem não sofre de miopia conveniente vê nesses números outra evidência do descaso de incontáveis brasileiros por medidas recomendadas pelo distanciamento social. As autoridades encarregadas do combate à pandemia, aliás, mobilizam imediatamente a polícia para fechar restaurantes que ultrapassam em alguns minutos a hora do toque de recolher. Mas não hesitam em incorporar-se a multidões que festejam a vitória dos candidatos que apoiaram.